Tudo que a gente vive fica gravado no nosso inconsciente. Ponderem as palavras. Observe se você gostaria de escutar o que você diz. Ponderem críticas e julgamentos a respeito de pessoas que você não sabe o que elas estão passando. Quantos danos nós causamos na vida do outro falando uma palavra negativa? Julgando aquele ser por ele estar compartilhando o sentimento dele. Que ele não está bem emocionalmente. Que ele não está bem psicologicamente. Que ele está com baixa autoestima. Que ele está com depressão. Sabe lá o que for. A palavra tem poder de elevar um ser humano ou jogar ele no chão. Acabar com aquela vida. Vale a pena refletir sobre isso. Eu te desejo saúde, sucesso e paz a você e a toda a tua família. Gratidão. Namastê.